A vida consiste em que aprendamos a renunciar aos nossos próprios desejos para que a vontade de Deus se torne, cada dia a mais, o nosso ponto de partida, meta e fim. Seria tão simples permitir que o bom Deus nos tome pela mão, olhar para Ele, deixar-se guiar por Ele, tranquila e silenciosamente, e aguardar o que Ele quer da gente. Finalmente, a única coisa preciosa e importante é que cumpramos a vontade de Deus e assim cheguemos seguramente à paz interior. Torne-se uma criança, humilde e simples, que quer pertencer a este Pai e fazer a sua vontade. Deixe que seu coração se aqueça por esse sentimento feliz. Eu pertenço a Deus. Ele cuida de mim. O que pode me faltar? Eu tenho a firme confiança de que o bom Deus nos ajuda, quando nós entregamos tudo e inteiramente a Ele. Como Deus quiser. Sim, Ele distribui os papéis, como é melhor para nós e para as causas em questão. Deixemos Deus cuidar. Seja feita sua vontade. Nada se quer e nada se procura. Abandona-se tudo, mas tudo mesmo a divina providência. Basta que estejamos disponíveis e, então, chegará o dia que trará a solução. Continue sempre a confiar plenamente na ajuda do Salvador. Em união com Ele, você vencerá todas as dificuldades humanas, interiores e exteriores. Nada produz frutos tão certos como a confiança ilimitada. O Pai é bondoso e Ele dirige os acontecimentos de tal modo que seja justamente o melhor. Há apenas uma coisa necessária, que a gente, cada dia de novo, com muita confiança e oração, se esforce para se aproximar um pouco mais de Jesus Cristo, crescer no Seu amor. Eu estou a favor de um caminhar confiante em direção ao alto, pois vai-se para a frente, mesmo quando a gente nem sempre percebe, devido a tanta preocupação. E tu, segue-me, disse-lhe o Senhor. Não fique parado no meio do caminho, mas trabalhe-se interiormente. Parece difícil superar nossas pequenas fraquezas. Elas são, para nós, muitas vezes, verdadeira humilhação. Mas não tenha medo. Logo, você verá como a graça e o amor de Deus a ajudarão, como sua vida se tornará simples, despretensiosa, pacífica e feliz. Viva as preocupações e o aperfeiçoamento interior do tempo presente. Não quebre a cabeça sobre o futuro. Quanto a nós, vemos tudo só através de um espesso véu. E nossos pensamentos mais sutis são apenas tolices. Nossas melhores obras são fragmentos. Então, mais confiança, mais aceitação e, antes de tudo, um humilde caminhar para a frente. Devemos fazer nossos trabalhos exteriores e interiores com o melhor esforço, mas sem contínuo autocontrole e tormento. Com os olhos fixos em Deus, procurando conhecê-lo sempre mais, seus pensamentos e seus desejos em relação à nossa pessoa. Consequentemente, o nosso coração se transforma, nossa personalidade se desabrocha, esperando não tanto de si mesmo, mas daquele que nos fortalece. Então, nossa vida se torna simples e silenciosa. Todas as fontes de graça nos são oferecidas abundantemente e trazem milhares de bênçãos. Com Cristo, em Cristo e por Cristo, estas seis palavras permaneçam muito vivas para você o dia todo. Para mim, elas bastam em toda preocupação, em todo desengano e em todo peso do trabalho. Devemos agradecer muito a Deus pela abundância de sua graça. Deus é bondoso. Recebida de suas mãos, também a maior dor significa fortaleza, vigor e esperança e tem profundo sentido.